Será que você sabe o que significa aquele famoso e temido Circuit Breaker? E qual a importância dele para os seus investimentos? Hoje é dia 9 de março, data de mais um Circuit Breaker na Bolsa Brasileira e agora foi o 18º na história da Bolsa desde 1997. Eu não gravei esse vídeo rapidamente, na verdade eu gravei esse vídeo na semana passada. Algo me dizia que a gente ia ter aí uma desvalorização grande no Ibovespa e que as negociações iam ser interrompidas. Então se prepara aí para o vídeo que eu conto tudo sobre o histórico de todas as interrupções da Bolsa e também o que significa, qual a importância do Circuit Breaker. A gente está passando por esse grande momento de turbulência na Bolsa Brasileira e também nos mercados internacionais. Talvez desde 2016, quando começou esse grande ciclo de valorização de ativos, esse seja o momento mais volátil, muito por conta das preocupações de governos, empresas e investidores com os reais impactos negativos que o coronavírus pode causar em economias e em outros setores das atividades empresariais. Se você se lembrar que no dia 26 de fevereiro de 2020, a gente teve aquela queda de 7% da Bolsa de Valores. E começou e voltou a circular entre os investidores, entre os operadores do mercado, boatos de um possível Circuit Breaker. E esse termo, ele é muito temido. É um termo que traduz uma volatilidade tamanha e um risco, talvez, muito grande para os mercados e para os investimentos. É por isso que nesse vídeo eu quero te explicar, afinal, o que significa esse tal de Circuit Breaker. Como que ele funciona, quando que ele é ativado, o que ele representa para os investidores, qual que é a real utilidade desse instrumento, que na verdade serve para proteger o investidor e serve para te proteger e não para prejudicar as operações ou fazer você perder dinheiro. Eu vou explicar, então, como ele funciona, quando ele foi introduzido na Bolsa Brasileira e vou fazer um histórico também, mostrar quais foram os momentos da economia brasileira, os momentos históricos em que o Circuit Breaker foi acionado na Bolsa Brasileira. E aí vou mostrar uns gráficos também interessantes para representar melhor o que aconteceu em cada um desses dias. Antes de começar a explicar, se você caiu agora no canal, no vídeo, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o IEB, muito prazer, meu nome é Bernardo Pascovich, sou fundador do IEB, que é o maior buscador de investimentos do Brasil. A gente funciona como se fosse um busca-pé, um trivago, um decolar, assim como existem esses buscadores para outros produtos e serviços, o IEB busca em todos os bancos, corretoras, financeiras, empresas de investimento do Brasil, sempre o melhor investimento para você ganhar mais. E nesse canal aqui do YouTube, eu faço vídeos, entrevisto pessoas, especialistas e comento sobre investimentos para você entender melhor esse mundo das opções para você investir. E faço isso também no meu Instagram, Então me acompanha lá, arroba Bernardo Pascovich. Vamos lá então, explicando o que é, afinal, Circuit Breaker. O nome, traduzindo literalmente do inglês para o português, é a interrupção do circuito, do circuito de negociação. Ou seja, é literalmente quando os negócios ou as negociações são interrompidas pela Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores fala, olha, chega, ninguém mais pode comprar nada, ninguém mais pode vender nada. E não só do mercado à vista de ações, envolve também o mercado futuro, envolve também o mercado de derivativos. É uma interrupção generalizada de todos os ativos negociados na Bolsa de Valores. Por que? Você pode estar pensando, nossa, por que a Bolsa faria isso? Qual seria a loucura da Bolsa resolver do nada, parar e paralisar todas as operações e negociações de compra e venda de ativos? Pois é, aí que entra a grande importância do Circuit Breaker. Ele é acionado e ele é utilizado pela Bolsa de Valores em momentos de fortíssima volatilidade. Ou seja, em momentos em que o mercado está tão volátil, ele está caindo tanto, ele está tão perigoso, está tão arriscado, que a Bolsa prefere falar, olha, vamos nos acalmar, respirar um pouco, tomar uma água, lavar o rosto e daqui a pouco a gente volta a negociar para ver se nesse retorno das negociações as coisas estão mais tranquilas. Ou seja, é um instrumento para apagar o incêndio que está rolando no mercado, o que está acontecendo. Como funciona o Circuit Breaker? Então, na prática, como ele é acionado? Existe um Circuit Breaker em relação a todo o mercado e existem também Circuit Breakers com relação a ativos individualmente negociados. No vídeo de hoje, para não ficar muito extenso, eu vou me concentrar na paralisação global do mercado. E funciona da seguinte forma. Se o mercado, se o índice principal Ibovespa cair 10% com relação ao fechamento do mercado do dia anterior, as negociações são interrompidas durante 30 minutos. Então, bateu 10%, as negociações param, compra e venda de todos os ativos, mercado à vista, mercado futuro, param essas negociações durante 30 minutos. E aí, os operadores, os investidores, as pessoas têm 30 minutos para dar essa acalmada, tomar uma água, tomar um refrigerante, tomar um uísque, talvez, relaxar e falar, daqui a 30 minutos eu volto e vou ver de que forma o meu humor vai voltar. Ou seja, de que forma as preocupações, o humor do mercado vai retornar daqui a 30 minutos. De que forma, talvez, eventos internacionais e outras bolsas que estejam afetando a performance da Bolsa Brasileira vão se desenvolver e talvez isso acalme daqui a 30 minutos. Voltaram as negociações. Depois de 30 minutos, as coisas continuaram caindo. Então, ultrapassou 10%, continuou caindo 10%, a Bolsa volta a operar. E aí, se atingir 15% de perda, então, uma variação negativa de 15%, a Bolsa para de novo. A Bolsa fala, olha, gente, não deu muito certo aquela nossa paralisação inicial, os 30 minutos não foram suficientes, vamos parar por mais tempo agora, vamos parar por uma hora. Então, no primeiro momento, caiu 10%, para-se por 30 minutos. Voltaram as negociações. Caiu 15% com relação ao preço de fechamento do dia anterior, as negociações são interrompidas de novo, mas agora não por 30 minutos, agora por uma hora. Então, já que não deu certo toda a primeira vez por 30 minutos, vamos parar por uma hora, para ver se com uma hora as coisas vão melhorar ou não. Depois de uma hora de negociações interrompidas, com a esperança de que os investidores voltem mais tranquilos, se os negócios retornarem também caindo 15% e continuarem caindo mais, se atingir 20%, aí a situação muda. Aí a Bolsa falou o seguinte, olha, não deu certo parar por 30 minutos, não deu certo parar por uma hora, então agora a gente vai fechar, vai parar, e quem vai determinar a hora de voltar sou eu, Bolsa. Não vou voltar daqui a meia hora, não vou voltar daqui a uma hora, a gente pode voltar talvez só amanhã, a gente pode voltar daqui a três horas, daqui a cinco horas, quem vai definir isso sou eu, sou eu, Bolsa. Então é uma medida super drástica, uma medida muito relevante, e assim, muito rara de acontecer, de ser adotada, em que a Bolsa realmente para de funcionar e para sem nenhuma previsão de retorno. E teve somente uma vez, desde 1997, que isso aconteceu na Bolsa de Valores, e eu já vou falar para vocês o histórico de utilização do Circuit Breaker no Brasil. Agora um ponto importante, por que eu falei em 1997? Porque foi em 1997 que o Circuit Breaker foi introduzido pela Bolsa Brasileira nas negociações. Então até 1997 não existia nenhum limite ou nenhum mecanismo de interrupção das negociações para a proteção dos investidores e para a proteção dos negócios. E esse é um ponto aqui muito importante também de entender. O que o Circuit Breaker quer no final do dia? No final do dia, ele quer proteger o mercado, ele quer proteger as empresas e proteger os investidores. Por quê? Porque como eu falei, a volatilidade está tão grande, os negócios e os investidores, e o mercado está tão exaltado e tudo caindo tanto, numa velocidade que pode, em alguns casos, talvez quebrar empresas, pode, em alguns casos, quebrar investidores, quebrar fundos de investimento. Então, assim, há uma volatilidade tamanha que representa um risco para o mercado. Vamos pensar que a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 6 de março de 2020. A gente tem o caso da IR Brasil, que caiu recentemente, em 2020, e perdeu quase 50% do seu valor de mercado. Então, essas volatilidades muito grandes, a gente está falando de uma empresa só, mas se fosse um caso de um mercado inteiro caindo 15%, 20%, isso tem chance, sim, de quebrar empresas, de quebrar pessoas, quebrar investidores, de desestabilizar todo o mercado financeiro. E isso tem um risco gigantesco. Por isso, por esse motivo, que o Circuit Breaker quer nada mais, nada menos, do que proteger. Proteger o mercado, proteger as empresas listadas, e proteger o investidor. Então, é um mecanismo de proteção, e um mecanismo de tentar controlar, ou conter, essa grande volatilidade que acontece no mercado. Explicado, então, o que é o Circuit Breaker, como funciona, para que ele serve, e qual é o objetivo, eu quero te mostrar quais foram os episódios em que houve essa ativação na Bolsa de Valores, desde 1997. E a gente teve, desde 1997, 17 atuações e ativações do Circuit Breaker. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o computador, e vou compartilhar a minha tela, para você poder ver exatamente, que é interessante notar esses momentos específicos de queda do Ibovespa. Vou abrir aqui o histórico de cotação do Ibovespa, e vamos lá para 2000, vamos lá para 1997. Então, vamos lá, para ver a primeira vez em que o Circuit Breaker foi utilizado na Bolsa Brasileira, a gente tem que ir lá para 97, 1997, e essa data foi no dia 27 de outubro de 1997, na esteira da crise asiática, que acionou o Circuit Breaker em outros momentos também, já vou mostrar para vocês, mas esse foi o primeiro, olha aqui, 27 de outubro de 1997, caiu 14,98% no pregão, no fechamento do pregão, com interrupção de uma hora durante o pregão. Chegou a cair mais do que 15%, as negociações foram interrompidas, depois o índice subiu um pouco, as negociações melhoraram, mas mesmo assim caiu 14,98%, um valor muito, muito grande. Olha que teve essa queda grande no dia 27 de outubro, ele foi ativado aqui, dia 7 de novembro, o mercado fechou a menos 6,38%, mas esse é o fechamento, durante a negociação, durante o pregão, foi acionado o Circuit Breaker por cair mais de 10%, isso no dia 7, e aqui depois de novo, olha, no dia 12 de novembro, caiu, fechou a menos 10,20%, por conta da crise asiática. Saímos de 97, fomos para 98, em 98, acho que foi o ano em que mais vezes o Circuit Breaker foi ativado, agora não por conta mais da crise asiática, mas por conta da crise na Rússia. E ele foi ativado nos seguintes dias, no dia 21 de agosto de 98, dia 4 de setembro, dia 10 de setembro, dia 17 de setembro de 98, foram 4 dias então, em 1998. Vamos mostrar aqui no gráfico, no dia 1º, dia 21 de agosto de 98, qual foi a queda? Daqui ó, no dia 21 de agosto de 98, caiu bastante mercado, caiu 6,44%, e teve a ativação do Circuit Breaker. Próximas datas, 4, 10 e 17 de setembro de 98, então vamos lá, que está aqui do lado, setembro, olha só o tamanho do estrago. 4, caiu 8,61% no fechamento do mercado, depois 10, caiu 18,17% no fechamento do mercado, quase bateu os 20%, em que as negociações seriam interrompidas, sem nenhum prazo de retorno. No dia 17 caiu menos, caiu 1,12%, mas provavelmente por conta do fechamento das negociações, durante o pregão, foi uma queda menor, mas de novo, 4 atuações e 4 ativações do Circuit Breaker, em 1998, durante a crise russa. Depois de 98, no comecinho de 99, dia 13 e 14 de janeiro, o que aconteceu? Passou a vigorar no Brasil, o câmbio flutuante. Antes, a gente tinha um sistema de câmbio, em que ele era artificialmente controlado, a gente diz, com relação ao dólar, então tinha aquele câmbio 1 para 1 com o dólar. A partir do começo de janeiro de 99, foi adotado no Brasil, o sistema, o regime do câmbio flutuante, e existia uma grande volatilidade, uma grande tensão, antes do início, da implementação desse câmbio flutuante no Brasil. E por conta disso, tivemos grandes volatilidades, aqui na Bolsa de Valores, e ativação do Circuit Breaker, no dia 13 e no dia 14 de janeiro de 99. Vamos ver aqui. Vou para 99, outubro, dezembro, olha, caramba, olha esse gráfico. Dia 13 de janeiro, caiu menos 5,04%, negociações interrompidas, depois, no dia 14, menos 9,97%, negociações interrompidas de novo. Depois, enfim, olha só que coisa doida. No dia 14, 13, no dia 18 de janeiro, subiu 33% em Bovespa. Olha que loucura. Mas, teve essa interrupção das negociações para controlar a volatilidade. De 99 a 2008, o Circuit Breaker foi utilizado somente uma vez. E foi utilizado em uma data que todo mundo sabe que foi emblemática. Foi dia 11 de setembro de 2001, a data dos ataques terroristas contra os Estados Unidos, as torres gêmeas nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Nesse dia, a bolsa, ela não foi exatamente um Circuit Breaker, ela foi um fechamento por conta de um movimento internacional em que todas as bolsas praticamente do mundo fecharam. Ela chegou a cair no dia 11 de setembro de 2001, deixa eu ir lá para 2001, olha só, aqui 11 de setembro. No dia 11 de setembro, ela chegou a cair 9,18%. Ela não atingiu esses 20% em que ativa-se o último Circuit Breaker, que é o fechamento das negociações sem prazo para retorno. Mas como todas as bolsas do mundo estavam sendo fechadas e encerradas, a bolsa brasileira seguiu o mesmo caminho. No dia seguinte, ela reabriu com uma valorização de 2,64%. Depois, caiu no dia 13 de setembro, 7,27%. Foi um momento de bastante instabilidade nos mercados internacionais. Aí, depois de 2001, até 2008, não houve nenhuma utilização do Circuit Breaker. A próxima utilização foi em 2008, com a grande crise do subprime, que a gente fala, a crise do setor hipotecário e setor imobiliário dos Estados Unidos. Foi a última grande crise em recessão econômica e financeira pela qual nós passamos há pouco mais de 11 anos. Agora, em 2020, ela começou lá em setembro de 2008. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foram cinco, olha só, foram cinco utilizações do Circuit Breaker em 2008. A primeira é em 29 de setembro de 2008, depois todas em outubro. 6, 10, 15 e 22 de outubro. Vamos lá para 29 de setembro primeiro. Então, 29 de setembro de 2008. Deixa eu reduzir bastante o gráfico. 2007, 2008. Olha só, foi uma grande queda. Setembro de 2008, dia 29. Dia 29, o mercado fechou com uma queda de 9,36%. Foi o fechamento no dia, mas com ativação do Circuit Breaker durante o pregão. Depois, 6, 10, 15 e 22. 6, menos 5,43% o fechamento com ativação do Circuit Breaker. No dia 10, menos 3,99. No dia 15, dá para ver aqui no gráfico que foi relevante, menos 11,39. E no dia 22, essa que talvez tenha sido a maior aqui do período, menos 10,18% o fechamento no dia. Essa foi a grande crise do Subprime e essas várias utilizações do Circuit Breaker em 2008. E desde 2008 até 2017, ele não voltou a ser utilizado. Foi um período de menos volatilidade. Se a gente até enxergar aqui, olha, no gráfico da Bolsa de Valores, desde 2008, a gente tem o que muitas pessoas chamam desse Bear Market, em que a gente teve uma queda generalizada do preço dos ativos com volatilidade, é verdade, mas sem a utilização do Circuit Breaker. Até que no dia, não sei se todos se lembram, opa, dia 18 de maio de 2017, aqui, essa queda grande que a gente já está vendo no gráfico, olha só, menos 8,80%. É também o dia conhecido como Joesley Day, ou JBS Day. É o dia em que as gravações sigilosas das conversas entre o Joesley Batista, presidente da JBS, uma das maiores empresas brasileiras, com o então presidente Michel Temer, vieram a público. E com essa divulgação das conversas, foi considerado um potencial destrutivo do governo Temer. E, na verdade, foi. Na verdade, o governo Temer passou a enfrentar uma grande crise política e começou a ter um certo esvaziamento da sua força política a partir desse envolvimento na Lava Jato. Então, foi um momento em que veio a público um possível derretimento ou enfraquecimento muito grande do governo Temer. E a Bolsa teve uma queda gigantesca, fechou o dia caindo 8,80% com ativação do Circuit Breaker. Foi um dia relevante que ficou marcado aqui na história brasileira como o famoso Joesley Day. E até a gente teve agora, no dia 26 de fevereiro de 2020, em que a Bolsa caiu 7%, não teve ativação do Circuit Breaker, mas foi conhecida, já está conhecida como o Corona Day. Uma alusão ao Joesley Day no dia 18 de maio de 2017 como esse grande dia de desvalorização de ativos. Passei para você, então, o que é o Circuit Breaker, qual é a sua importância, qual é a sua relevância e o que aconteceu, quais foram os momentos de ativação as 17 vezes, desde 1997, em que ele foi ativado para proteger os investidores e para proteger as negociações na Bolsa de Valores brasileira. Esse mecanismo também existe em outras bolsas internacionais, mas eu quis nesse vídeo hoje falar e passar para vocês o contexto da Bolsa brasileira e também por que voltou o medo do Circuit Breaker nos últimos dias, principalmente por conta da grande queda do Corona Day, dia 26 de fevereiro de 2020, em que os negócios, alguns analistas achavam que os negócios podiam ser interrompidos, acabou que o índice caiu 7%, não passou de 10% e ele, portanto, não foi ativado. E aí, você já conhecia o Circuit Breaker? Já sabia da importância dele? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se você já passou por algum Circuit Breaker, como que você se comportou? Você perdeu dinheiro? Como que foi essa experiência? Comenta aqui embaixo também. Espero que tenha gostado do vídeo, tenha sido uma informação relevante para você entender melhor como funciona a Bolsa de Valores e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau! Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Breda, gestor da LAS, que é um fundo super importante. Eu fui até lá e perguntei, Breda, e agora? O que o coronavírus vai fazer com a economia brasileira e com os nossos investimentos? Assiste aí, porque é muito bom para entender o que está acontecendo.